Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Receita Federal liberou o pagamento do sexto lote de restituição do Imposto de Renda. O crédito bancário soma mais de R$ 2 bilhões e será pago a 1 milhão e 300 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Comemoração mais que especial, o presidente Jair Bolsonaro almoçou hoje com a seleção de futebol sub-17, tetracampeã do mundo. A taça foi conquistada ontem aqui no Distrito Federal. Um dia após a seleção brasileira conquistar o título do Mundial da categoria sub-17, Matheus era só alegria. Com a medalha no peito, ele, que além do tetracampeonato, levou o título de melhor goleiro de toda a competição, não escondeu a emoção. É um momento muito especial na vida de todos nós. É um momento de muita felicidade. Acredito que é um período que a gente vai levar para o resto de nossas vidas. A seleção brasileira sub-17 venceu a final contra o México por 2 a 1. Fã de futebol, o presidente Jair Bolsonaro foi ao hotel onde a seleção está hospedada em Brasília e posou para fotos com os jogadores. Em seguida, o presidente almoçou com a equipe campeã. Ao visitar os jogadores da seleção brasileira sub-17, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou toda a equipe por mais esse título mundial. O presidente aproveitou para dizer ainda que vai torcer pelo Flamengo na final da Libertadores da América, que será realizada no próximo sábado em Lima, no Peru. É muito prazeroso ter esse reconhecimento do presidente. Acho que é muito importante valorizar ainda mais essa nossa conquista. O Ministério da Saúde lança daqui a pouco a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O foco desta etapa será os jovens de 20 a 29 anos que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação. Um estudo internacional comprovou pela primeira vez a relação do vírus do sarampo com a perda de anticorpos. Portanto, vacinar é o único jeito de se prevenir. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!